Música Fala galaninha, aqui quem fala é o Instagram, galera Se eu não to mais vigilar de vlog Um vlog muito... Muito importante aí pra vocês Eu to vendo que vocês não to gostando da série A Casa Nova Dois Rô Retorno, galera Vocês não tão vendo, não tão deixando o like, galera Isso tá me deixando muito triste, galera Então, galera Não sei, mano, o que eu vou fazer com a série, mano Se eu acabo com a série, não sei, mano E no fértil também, vocês não tão deixando o like no fértil, galera Então, galera, deixa o like no fértil Vejam o vídeo da Casa Nova, tá louco Tá ficando louco cada vez mais, beleza? Então assista os vídeos, galera Então, diventa o canal, se inscreva E... Valeu!